Banda 007 O nosso mundo era nossa cama e o nosso cobertor Com DJs, Edilson, Edilson e Rebelde No passado viajei Eu hoje vou no príncipe negro redor Vou com você Onde eu me apaixonei Nós dois em uma viajei no tempo No passado onde eu te amei Eu hoje vou no príncipe negro redor Hoje eu vou Hoje eu retornei ao meu passado Viajei em nossa história de amor Lembrei do que passou Só nós dois em nosso quarto O nosso mundo era nossa cama e o nosso cobertor Com DJs, Edilson, Edilson e Rebelde Eu hoje vou no príncipe negro redor Vou com você Onde eu me apaixonei Nós dois em uma viajei no tempo No passado onde eu te amei Eu hoje vou no príncipe negro redor Hoje eu vou Eu hoje vou no príncipe negro redor E hoje vou no príncipe negro redor Eu hoje vou no príncipe negro redor Como se você não trinde Eu hoje vou no príncipe negro redor Obrigado.